E agora, a palavra, com muita honra também, que o Brasil todo aguarda para ouvir. Renato Campos, com a palavra, você. Você está acompanhando pela TV, pela rádio, câmara, pela internet, esta sessão solene em homenagem aos ex-deputados Eduardo Campos e Pedro Valadares. Agora fala a esposa de Eduardo Campos, Renata Campos. Tomei uma notinha rápida. Queria cumprimentar a todos. Põe a mesa, o presidente Henrique Eduardo Alves, Ana, João Lira, Geraldo Júlio, Rodrigo e Augusto Nardes. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou falar em nome dos filhos de Ana. Queremos agradecer a todos que aqui estão para prestar sua homenagem a Eduardo. E a Pedrinho. Aqui nesta casa, onde ele fez amigos, fizeram amigos, também exerceram a boa política, defendendo seu povo em busca de justiça social. Queremos agradecer a cada brasileiro e brasileira, em especial ao povo pernambucano, pela força e carinho que tem nos dado. Sem isso, seria insuportável adotar essa dor. Um homem que tem ideias, ideais e sonhos não morre nunca. E Eduardo, com certeza, é um desses homens que marcam seu tempo e a história, pelo seu jeito, sua coragem e suas ideias. O Brasil jamais será o mesmo. Dudu, continuaremos firmes na sua luta. Teremos a sua coragem para seguir adiante. Não vamos desistir do Brasil. Estaremos sempre juntinhos, no amor, nos sonhos e na fé. Beijo grande mais uma vez. Muito obrigada. 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 Obrigada.